Olá, eu sou o Dr. Camisinha e agora eu vou te falar os quatro principais benefícios do beijo. Você sabia? Dia 13 de abril celebra-se o Dia Mundial do Beijo. Dica 1. O beijo alivia o estresse e é uma poderosa arma para combater a depressão. De acordo com um estudo, homens e mulheres, após dar um beijo, liberam endorfina, que é um poderoso antídoto que causa um declínio dos níveis de estresse, combatendo as dores de cabeça. Por isso, beijar na boca, a calma, ajuda a liberar os sentimentos reprimidos, reduzindo o complexo de rejeição, melhorando a circulação e diminuindo insônias e enxaquecas. Dica 2. Beijar deixa os dentes mais saudáveis e aumenta a imunidade, pois estimula a produção de saliva, que elimina as bactérias prejudiciais dos dentes e reduz o acúmulo da placa bacteriana. E segundo alguns pesquisadores, durante o beijo, troca-se alguns germes e isso pode aumentar a imunidade. Claro que esse fluxo de saliva tem limite. Para mulheres grávidas ou parceiros com herpes e problemas graves, a dica não é válida. Dica 3. Beijar é um ótimo exercício e ajuda a emagrecer? O beijo traz uma série de benefícios físicos e emocionais. O toque dos lábios movimenta 29 músculos da face e 32 da língua, uma verdadeira ginástica facial, ajudando a manter o rosto jovem por mais tempo, evitando o envelhecimento precoce, aguçando os nossos sentidos. Além disso, eleva os batimentos cardíacos para aproximadamente 150 batimentos por minuto. Esse bombeamento sanguíneo aumenta a oxigenação das células. Num beijo, a pessoa perde cerca de 12 a 18 calorias, podendo variar dependendo da quantidade e intensidade do beijo. Dica 4. Beijar é uma poderosa arma nas preliminares e prepara o corpo para a relação sexual? Os efeitos psicológicos do ato de beijar significam um sinal de atenção, carinho e, sobretudo, de aceitação, influenciando diretamente na autoestima das pessoas. Durante o ato sexual, o beijo ajuda, principalmente, a mulher, que necessita de maior preparação para a relação sexual, mantendo os níveis de excitação e aumentando a lubrificação vaginal. E no homem, garante uma ereção mais vigorosa e um melhor controle da ejaculação. Quer saber mais?